A carreira de cientista de dados está em alta e o Convergência Digital tem uma série de reportagens abordando o que é preciso para ser um profissional cientista de dados, qual é o background, quais são as oportunidades dessa carreira. E a entrevistada de hoje é a Renata Souza. Ela é membro do Clube Minerva e embaixadora do Women in Data Science da USP. Renata, você tem um background de engenharia química. Eu queria começar esse bate-papo com você contando um pouquinho da sua formação e de como você se envolveu na carreira de cientista de dados. Bom, como você falou, eu sou engenheira química formada pela Universidade Católica de Pernambuco. E, assim, quando a gente entra no meu primeiro contato com a fábrica, eu comecei a olhar aqueles reatores, bombas, válvulas e aquele monte de informação e ser curiosa para entender como que a gente consegue entender aquele processo e como aquilo funciona. Essa curiosidade acabou me levando à pós-graduação da USP, a qual eu faço parte hoje. Faço pesquisa em fábricas inteligentes e integração de big data industrial. E a ciência de dados apareceu assim na minha vida, com transformação digital para a indústria química. E esse seu background de engenharia química, o que você precisou para conciliar a formação que você tinha com a formação necessária para trabalhar com ciência de dados? E a gente sabe que ciência de dados é algo que está super em alta hoje, mas é uma carreira que vem se construindo aí há poucos anos, mas ela já vem, assim, destrinchando, né? Abrindo caminhos dentro de diversas formações, de diversos setores. A minha porta como engenheira química foi o controle de processos, né? O controle de processos e automação. Eu acho que minha geração acompanhou bem um exemplo claro de evolução tecnológica, que foi o celular, né? O smartphone. No começo dos anos 2000, só fazia eu fazer ligação e mandar SMS, e hoje é um computador de mão, né? Um computador portátil. A evolução industrial é por aí também. Então, por isso, o engenheiro químico, no geral, tem que se adequar às tecnologias também, né? A gente está numa potencial quarta revolução industrial aí, e a gente acaba enviando também para a ciência de dados e trazendo isso para o ambiente industrial. Nessa série de reportagens que a gente está fazendo no Convergência Digital, a gente entrevistei diversos profissionais, e o que mais me chama a atenção nessa carreira é a diversidade de formação primária, vamos dizer assim. O que você tem visto? Então, eu entendo assim, a formação primária, ela é um pouco do viés que você vai dar no futuro, né? Usar a ciência de dados para aquilo. Mas esse profissional da área de ciência de dados, além das soft skills, né? Ter que balançar, fazer esse balanço com as hard skills, tem que fazer muitos cursos, além desse curso de graduação, né? A primeira formação, é um profissional holístico, eu diria, né? Ele tem que saber como lidar e falar de diferentes coisas. Apesar de escolher ser especialista em uma coisa, né? Acho que cada um escolhe uma área de especialização, mas essa multidisciplinaridade e ser multitarefa também em alta. É assim que eu vejo. E ser multitarefa é um estilo muito feminino também, né? Me dá um pouco, você é do Women in Data Science da USP. Contro a pouco desse programa, sei que vocês têm workshops, inclusive gratuitos, focados na formação de mulheres em três mercados de trabalho. Ainda é uma área muito dominada por homens, as mulheres têm se interessadas. Me dá um pouco desse panorama. Sim, ainda é uma área muito dominada por homens, então acho que por isso que existem essas iniciativas. Essas iniciativas estão criando muita força no mundo inteiro. Eu sou embaixadora de duas, né? O Women in Data Science da USP, que é uma iniciativa da Universidade de Stanford, que acontece pelo mundo inteiro. E a gente trouxe para a comunidade politécnica e acabou espalhando pelo mundo inteiro, assim. A gente teve uma repercussão muito boa com o evento, viramos uma comunidade. E agora o Clube Minerva, né? Que é uma iniciativa de Politécnicas, feita não só para Politécnicas, mas para meninas e mulheres na área de STEAM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E a resposta é muito boa, porque a gente, enquanto mulher, numa área dominada por homens, a gente convive com muitos homens na nossa área. E aí a gente acha que é só com a gente, mas não, tem muita gente que está com a gente, querendo compartilhar informação, querendo crescer. e, assim, é inspirador, de verdade. E essa rede está crescendo. As mulheres vão responder muito bem, assim. E o Clube Minerva, você falou da área de STEAM, né? Ele é para pessoas que já têm formação, ou vocês também podem atuar como mulher? Por exemplo, na minha américa, eu ensino médio, não sei. Mas ali no fim da escola. A gente tem projetos com diferentes públicos, né? Acho que a gente acaba abraçando desde a menina até a mulher mesmo, formada, que já tem, que já está na sua área ali, né? Seguindo, a gente considera muito importante inspirar meninas, porque é assim que a gente quer mudar as gerações futuras, né? Mas a gente tem feito um trabalho, assim, a gente começa por algum lugar, né? A gente começou com o pessoal de graduação, de pós-graduação. E com as redes sociais, a gente acabou chegando fora da USP também. Então, o nosso público é... São mulheres que querem seguir na área, né? Tem muito adolescente. E você vê um interesse crescente? Hoje você ainda enxerga essa área dominada por homens? Como que está esse balanço? Hoje ainda é uma área dominada por homens, mas eu acho que a gente acabou descobrindo que a gente não está sozinha. E que a gente pode, sim, puxar outras mulheres, enfim, ou pessoas de qualquer gênero para fazer parte, né? Diversificar. Que não tem essa coisa de determinismo biológico, né? E é isso? Uma dos módulos do grupo são as habilidades pessoais para você ingressar nessa carreira de ciência de dados. A gente, você acabou mencionando aqui na entrevista alguns skills, né? Algumas habilidades necessárias. Eu queria que você reforçasse o que que se busca, né? Tanto do ponto de vista de uma formação acadêmica quanto as empresas nesse cientista de dados. Você falou em multitarefa, mas se você conseguisse trazer esse panorama de formação? É que, assim, acho que alguns anos atrás era muito aquela coisa de olhar o profissional só o tanto que ele sabe da área, né? Só a hard skill dessa pessoa, o quão ela sabe do assunto, mas não se olhava tanto para essa parte de se ela sabe lidar com pessoas, liderança, saber lidar com os diferentes desafios que vão surgir pela frente. E, assim, eu vejo como um balanço, né? Porque essa coisa de ser multitarefa traz ao profissional muita responsabilidade e muita consciência do que ele ou ela tem que fazer, né? Resiliência mesmo. Então, existem pesquisas, enfim, estudos que mostram que é preciso realmente um balanço. Não adianta ter saúde. E como você tem visto a adesão ou a necessidade das empresas por cientistas de dados? É algo que elas já entenderam o benefício que esse tipo de profissional traz? Ainda é uma coisa para empresas muito grandes ou muito de nicho, específicas? Ah, eu vejo, assim, é uma área que deu um boom, né? Todo mundo está falando em data science e que o cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI, né? A profissão mais atrativa. Eu acho que a oportunidade não vai faltar, não falta hoje. O profissional do futuro já é o profissional do presente. Então, acho que sabendo se qualificar, sabendo seguir esses caminhos corretos, oportunidades não vão faltar, desde a startup até a multinacional. A transformação digital faz as empresas quererem integrar os dados, entender os dados. Dado é o novo petróleo, né? As pessoas querem saber como aproveitar a informação. E aí, o cientista de dados entra. E tem, eu escutei muito também na divisão entre o engenheiro de dados, o analista e os cientistas. Você vê essa necessidade de ter essas três carreiras em todas as empresas ou acaba um profissional fazendo o papel dos três? Do ponto de vista de mercado de trabalho, como que você tem visto esse direcionamento? Eu acho bacana porque acelera a velocidade dos projetos, né? Eu acho sim que um profissional pode ser capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, assim. Mas se você quiser dar mais velocidade a esses projetos que realmente o que as empresas querem e precisam, né? Dessa velocidade nesse mundo tão rápido, é preciso setorizar também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.